Você se lembra do tempo em que seu coração foi movido às lágrimas? Você pode voltar àquele momento depois de todos esses anos, ao momento em que o amor desceu e o céu parecia tão perto. Você se lembra do tempo em que seu coração foi movido às lágrimas? Você se lembra do dia em que deixou Jesus entrar pela primeira vez? E de como ele, gentil e suavemente, lavou o seu pecado? Você não sabe que ele Ainda se importa com você do mesmo jeito de antes? Você se lembra do dia em que deixou Jesus entrar pela primeira vez? Continue firme Nunca desistindo Não estamos longe Do fim da jornada Do fim da jornada Continue firme Nunca desistindo Não estamos longe Do fim da jornada Em um instante o amor desceu E o céu parecia tão perto Você se lembra do momento em que o seu coração foi movido às lágrimas? Você se lembra do tempo em que o seu coração foi movido às lágrimas? Do fim da jornada O céu do fim da jornada Do fim da jornada